Hello people! Você sabe o que são essas palavrinhas em vermelho? Os auxiliares. A gente chama na realidade de modais, né? São os modais verbais, que é popularmente conhecido como auxiliares. Sabe como é que é o futuro? Aqui está o futuro. Futuro, classe, classe, futuro. Tô parecendo um pastor falando, né? Irmãos, esse é o futuro, né? Não, calma, não. O que significa isso? O will, ele é o modal auxiliar que transforma o verbo da frase em futuro. Como assim? Por exemplo, I do, eu faço. Eu farei, I will do. You do, tu fazes, você faz. Tu farás, you will do. He does, ele faz. Ele fará, he will do. Não. Do. Do. Por quê? Will, auxiliar. Quando se usa auxiliar? Não se conjuga verbo. Então, por exemplo, ó. I work, é eu trabalho. Como é que eu digo, então, eu trabalharei? I will work. I go, eu vou. Eu irei? I will go. Olha que coisa fácil. Então, por exemplo, ali. Se I speak English, é eu falo inglês. I will speak English, quer dizer o quê? Eu falarei inglês. Será que daria para aprender a conjugar todos os verbos do futuro no português em cinco minutos? Não. Vocês acabaram de aprender inglês. Só colocar will. Acabou. Eu já entendi que will é o futuro. Mas, qual é a tradução de will? Porque aqui eu tenho uma, duas, três, quatro palavras. E embaixo eu tenho uma, duas, três. Qual é a tradução de will? Não tem tradução. O will, ele transforma o verbo da frase em futuro. O will está aqui. Ah, então, o nome daquele ator Will Smith é Smith-irei? É futuro de Smith? Não. Aí é uma outra coisa. O will, do Will Smith, na realidade é um que a gente chama de short name, que é o diminutivo dos nomes. É muito comum em inglês usar isso. Vocês também, no português, Augusto vira Guto, Roberto vira Beto, Elizabeth vira Bet. Por exemplo, will. Will Smith é de? William. E o William é um dos únicos nomes que tem dois short names. Tem will e tem um outro que não tem nada a ver. Alguém sabe qual é o outro? Bill. B-I-L-L. Nome do Bill Gates? Não é Bill. É William Gates. E é comum. Por exemplo, eu, meus familiares, a minha família me chamam pelo meu short name. Ken. Só que aqui, que é o diminutivo de Ken. Só que aqui eu parei de usar porque o pessoal ficava enchendo o saco. Ken, cadê a Barbie? Também, mas não usa mais. Que aliás, Barbie também não é o nome dela. Barbie é short name de Barbara. Também não é nome de verdade. Então aqui eu parei de usar. I would speak English. Conheçam agora o irmão do Will. Will é futuro. E o would, W-U-L-D, é o auxiliar de um tempo verbal que vocês chamam de futuro do pretérito. Nossa, professor. Professor, me refresca a minha memória que eu não falo com ele desde a segunda série. Futuro do pretérito são aquelas conjugações que acabam com ia. Gostaria, moraria. Então, olha lá. O que quer dizer I would speak English? Então, como eu estava dizendo, Ken é equivalente ao verbo poder no português. Só que ele em inglês é um modal, um auxiliar. Então, quando você diz auxiliar, não se conjuga verbo. Então, o que significa I can speak English? Eu posso falar inglês. Agora, o could, C-O-U-L-D. Para entender o could, você precisa saber da história toda. Certo dia, Ken estava passeando no parque e conheceu Wood. Foi amor à primeira vista. Ken e Wood se apaixonaram loucamente e do fruto deste amor nasceu could. Aí você pensa, se could é filho de Ken com Wood, Ken é poder, não é? E o would não é auxiliar do futuro do pretérito? Então, quer dizer que o filho dos dois é poder no futuro do pretérito. Eu poderia, tu poderias. Se I speak English, quer dizer eu falo inglês. I could speak English, quer dizer eu poderia falar inglês. Eu poderia falar inglês. Eu trabalho? I work. Eu trabalharei? I work. Eu trabalharia? I work. Eu posso trabalhar? I can work. Eu poderia trabalhar? I work. Very good. O shall, ele é meio antiquado, sabe? Parece que saiu até lá de uma novela da Record. Vocês não usam mais, eu não me lembro quando eu fui a última vez que eu vi alguém usando shall no português. Mas em inglês a gente usa muito. O shall, ele é um auxiliar que ele representa um desejo futuro. Então, você promete para si mesmo que você shall fazer tal coisa. É o que vocês chamam no português do verbo haver. Lembra do verbo haver? Se eu quiser falar eu hei de, I shall. Então, o que significa I shall speak English? Eu hei de falar inglês. Eu hei de comprar uma casa. I shall buy a house. Eu hei de estudar. I shall study. Esse tem que conjugar bastante. Tá? Agora vocês ficaram mal acostumados. Porque vocês viram, ah, will, you would. São parentes, né? São irmãos. Ah, can, you could. São parentes, né? O could é filho do can. Ah, já sei. O should deve ser filho do shall. Os dois começam com SH, né? Olha lá. Ah, então o shall deve ser haver. E o should é haveria, né? Isso é filho dele? Não. Após exames de DNA, foi comprovado que o shall não é pai do should. Não é. É. Você vê? Apesar de serem parecidos, o shall não é pai do should. Por quê? O shall é haver. Eu hei, tu as, ele há, ela há, nós havemos, vós haver, vós haveis, eles, elasão. O should não tem nada a ver com haver. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque olhem a tradução de should. Eu deveria, tá? Eu deveria falar inglês. Should é dever no futuro do pretérito. No último capítulo da novela, a verdade apareceu. O verdadeiro pai do should é o May. Como? Mas eles são tão diferentes. O should é comprido, o May é pequenininho. O should começa com SH e o May começa com M. Como assim? Sim, são parentes. Sabe por quê? Enquanto o I should, eu deveria, I may, eu devo. May é o dever. Com certeza trocaram na maternidade, né? Mas não fui eu, né? E o último é o mais fácil de todos, né? Might. O might é o adverbio talvez no português. E aí fica fácil, porque em português, o talvez não se conjuga, né? Não é um verbo, né? Não é eu talvez, tu talvez, mas nós talvezamos, né? Vai ser eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Todo mundo talvez, né? Então, ó. I might speak English. Eu talvez. Mas sabe o que é difícil no português? Isso aqui, ó. Isso que é difícil no português. Falei. Porque quando você usa o adverbo talvez no português, o verbo fica no infinitivo. Eu talvez fale, eu talvez ande, eu talvez beba, eu talvez seja, eu talvez esteja, eu talvez vá. Ah, mas eu aprendi na escola que talvez é maybe. Calma, calma, se aprendeu certo. Existem dois talvez em inglês. Na idade, três. Existem dois talvez em inglês. O talvez usado com verbo, que é o might. E o talvez usado sem verbo, que é o maybe. M-A-Y-B-E. Maybe. Ah, mas como assim com verbo sem verbo? Vou dar um exemplo. O que você vai fazer amanhã? Eu talvez vá na sua casa. I might go to your house. Usei com verbo, verbo ir. Que hora você vai? Talvez as duas. Maybe at two. Essa é a diferença. Então, o might é o modal, é o auxiliar verbal usado com verbo. E o maybe se usa sem verbo. Você vai amanhã? Maybe. Aí os britânicos, ao invés de maybe, eles gostam de usar o perhaps, que é sinônimo de maybe. Vocês vão aprender isso mais pra frente. Conheceram agora a família? Família do do aí? Mais esses oito auxiliares? Yes? Então, repitam comigo as nove frases novamente. O parfois dele é a�� tinca sombra, eu vou falar inglês do e meio frases. Eu vou falar inglês, por queesto ciativo é outro. Eu vai. I would falar inglês, eu vou. Eu vou. Eu could. Eu could. I shall speak English. I should speak English. I may speak English. I might speak English. Very good.